Música Dia de vídeo novo no quadro Histórias do Funk Mas pra assistir o vídeo novo eu vou dar uma dica aqui do nosso patrocinador Esfirra dos Abreus papai Saca só Você que mora em Jaboatão e região aí próximo Só chamar no 99 Food e no iFood Esfirra dos Abreus Fazer a sua encomenda, pedir as suas esfirras E assistir aí o videozinho do Histórias do Funk Então teve uma vez que eu tava voltando de São Martim Até afogados andando, lisinho A bicicleta do pneu tinha furado, tinha deixado lá pro São Martim mesmo E me bati com o final do Rostam, Vic e um bonde sinistro de afogada de estância Quem tava puxando o bonde era até o Rostam Porque o ônibus saia pro baile do Arruda lá na estância Aí nisso eu me bati com os caras no meio do caminho Aí o Vic fez bola pro baile Aí eu fiz Meu irmão, tua nada Aí o Rostam, bora, tu vai comigo Demorou o Rostam, bora O Rostam me arrastou com o Vic, eu de sandália, sem carteira, sem documento, sem nada Fui com os caras, bonde do cara mandando pela estância Tomei banho, meio nada, do jeito total eu fui Chegou lá, a gente pegou o ônibus e foi pro baile Quando chegou lá o Borel desse tamanhinho Aniversário da VS Pepo dando o final do Pepo que Deus não tenha Metendo o cacete do menor ao maior do paredão Como era bom de punho, parecia mestre Cami Aí eu entrei, me bati de frente com o Rostam Eu tô trocando um soco com um bombado de peixinho Que até botei num som aí Aí surgiu a oportunidade de cantar, né Aí ficou o Vic e eu pra cantar representando o Borel Nisso o Borel tava pequenininho Era muito massacre, gente Porque o Borel é grande Nesse aniversário da VS tava pequeno Então era muito de tupida que o Borel tava levando Aí tava ele, Vic, levando pressão de segurança Pra alguém da gente ir lá cantar Né? Nisso, a gente foi pra perto da escada E veio o Lloyd Final do Lloyd, C.A.P Apertou a mão de Vic E era o Vic, tudo bom E eu sentado num cavalete Nessa época o Lloyd tava doido pra me pegar Porque eu tinha falado de Mike no som Foi até aqui que eu gravei Aí eu falei, ele tinha falado de Mike Aí nisso, quando eu voltei pra parte da escada Que eu fiquei com medo de levar uma ajoelhada de Lloyd Que ele ficou bem de frente pra mim Passou Saga Saga passou e desceu Saga pra escala de São Martins Quando desceu, Lloyd foi e roubou o boné de Saga Com a ajuda do segurança Botou o boné debaixo da camisa na cara Turando na frente de todo mundo Apontando pra Lloyd Não tá comigo, não tá comigo segurança Não deu baculejo nele Levou o boné de Saga Nesse dia a Saga até trocou o mano a mano Com um bombado de peixinho Representou Mas bombado era bombado Ele representou, gente Vocês entenderam Ele representou Mas bombado era bombado na mão Então, nesse dia Foi sinistro também Porque na oportunidade que eu e Vic Tinha pra cantar E tava difícil mesmo A gente chegar até o palco Porque o Boré ficava lá atrás Zangado Meu parceiro Zangado Também que me deu moral Já cantei com o Zangado também Até resposta pra paca mesmo Aí Zangado Tava baixadinho, gente Eu Foi esse dia que eu botei fé Zangado Não é só MC Ele também é batedor Eu Cero puxou na minha mão Foi Cero Puxou na minha mão Deu uma puxada Quando eu olhei pra trás Assim Era um muvú Quando eu olhei Cabelo branco Grande Cabelo grande Moreninho Maguinho Tava GG Tava pata E eu tenho certeza Que foi Cero Que puxou minha mão Que meu coração Ficou desse tamanho Na hora que eu disse Eu vou cantar Quando eu olhei pra trás Lá vem Zangado Correndo Pulou Até pepo caiu Nessa hora Zangado Não cantei Vi que não cantou Nesse dia O troféu da maior Que levou Foi a Ruda Mas o aniversário Foi da AVS Mas eu vou dizer pra vocês Que ele tava de parabéns Eu posso dizer que nessa noite O Universal da AVS Era peixinho Porque tava muito grande Muito bonito E tinha muito punho de ferro Foi uma lembrança Que bateu agora na mente Que eu queria compartilhar Com vocês aí Que os bailes de corredor Acabaram Mas a FAP tá aí Pra gente curtir Esses bailes aí Maneiros Na paz Isso aí Isso aí rapaziada Os bailes hoje Estão na paz Mas esse tempo Era bom demais Era bom demais Os MSN Acordo Fotolog De China E aí E aí Obrigado.